Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Você em Foco e hoje com o tema Trabalho e Sociedade. Eu sou Cecília Martins, socióloga e sócio-psicóloga. Atuo na Secretaria Municipal de Saúde, na área técnica de saúde do trabalhador. Vamos iniciar o nosso tema de hoje com a discussão. O que o trabalho tem a ver com a sociedade e o que a sociedade tem a ver com o trabalho? Hum, só mais cinco minutos. Eu tenho certeza que todos os dias, todos nós, queremos dar mais cinco minutos para dormir um pouco mais, aproveitar mais esse tempo. Mas aí o relógio corre contra a gente. Mas afinal de contas, vem sempre aquela pergunta, trabalho. Quem inventou? Trabalho nas sociedades tribais e na atualidade. Vamos fazer essa viagem comigo. Nas sociedades tribais, os homens, existem muitos estudos em que os homens, eles trabalhavam em grupos, as mulheres cuidavam dos afazeres, meio que ali da organização da casa e os homens iam para pescar, iam para pescar, caçar. Os homens faziam o trabalho da força e a mulher fazia o trabalho da organização, da organização dos lugares, dos espaços em que as comunidades viviam. Mas a origem da palavra trabalho, na verdade, a origem do trabalho, está muito ligada à ideia do sofrimento e à ideia da força. Até na própria origem da palavra, que vem do latim, que significa um instrumento romano de tortura, uma espécie de tripé formado por três estacas gravadas no chão. E a palavra trabalho, também na Bíblia, ela aparece como comerás o teu pão com o suor do teu rosto. Então, desde o início da organização das sociedades, a ideia de trabalho aparece ligada à questão da força e à questão do suor do rosto. Aqui tem um tripalho, vejam só, esse instrumento que era utilizado na Idade Média para torturar as pessoas que eles consideravam que não se enquadravam na sociedade. E a palavra trabalho vem daí. Labor, suor do rosto, também, como eu já falei, descrito na Bíblia. Então, o trabalho sempre ligado à ideia de sofrimento. E a ideia, também, do trabalho, sendo feita por pessoas que não tinham conhecimento intelectual, que não liam, que não tinham estudo. Então, desde o início das sociedades, a ideia do trabalho, tanto no seu conceito como na sua execução, ela nasceu ligada a alguma coisa menor, alguma coisa que não era um mérito. Uso da força. Vejam só, aqui nessa figura, tanto homens como mulheres, trabalhando, utilizando a força física. Sofrimento. Tanto sofrimento mental, como sofrimento muscular. Então, a ideia de trabalho, durante muito tempo nas sociedades, ela apareceu e ela teve muito marcante essa ideia do sofrimento. Trabalho doméstico, um trabalho sem valor, um trabalho que não tem resultados, que não tem fruto, que você faz, faz efeito por mulheres. É uma outra característica interessante também na questão do trabalho, ligada à questão do sofrimento, ligada à coisa do que é menor. Nas sociedades gregas, por exemplo, quem trabalhava eram os escravos. Como em todas as sociedades escravocratas, eram os escravos, que não sabiam ler, ou negros, ou mulheres. Nas fábricas, com o desenvolvimento do capitalismo, e criando-se, criou a figura do pluretário. Aquele que vendia o quê? A sua força de trabalho. Voltando à história do trabalho ligado ao sofrimento, do trabalho ligado à força, do trabalho ligado àquilo que era menor. Agora, o trabalho também tem uma outra dimensão. Com o desenvolvimento das sociedades, com o desenvolvimento das organizações das sociedades, o trabalho passa a ter um outro lado também, que é o lado da realização e o lado do prazer. Do reconhecimento. Ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento das sociedades, o trabalho que tem uma origem, uma origem no sofrimento, na dor, na labuta, feito por pessoas que não tinham conhecimento, que não tinham leitura. Mesmo aqui no Brasil, nas nossas sociedades, quem é que trabalhava? Eram os escravos? Então, a discussão nossa, hoje, do trabalho, conforme o trabalho vem tomando uma outra característica, porque a organização do trabalho, a formação do trabalho, a ideia de trabalho, ela é social. Quem vai dando esses valores ao significado do trabalho são as próprias sociedades na qual ele está inserido. E no desenvolvimento da sociedade, começou-se a discutir várias formas de trabalho. O trabalho ligado à arte, ligado à música, ligado à dança. Um trabalho também que vem em forma do prazer do belo. Aqui, um trabalho de arquitetura. Lindo trabalho. E um trabalho também ligado à ideia de consumo. Então, vejam só que questão interessante. Pensando na história do trabalho, nós vimos de uma sociedade de organizações tribais. Esse trabalho vem se o homem, o ser humano, ele vem mudando, ele muda a sua própria organização, ele muda, o homem com o trabalho, ele muda a natureza, ele muda o seu entorno, ele vai criando outras formas de viver. Então, à medida que o homem, através do trabalho, ele influencia a natureza, ele se transforma também. À medida que o trabalho transforma a natureza, ele também transforma o homem. A ação do homem pelo trabalho, transforma a natureza. Só que esse homem que transforma a natureza, ele também se transforma. Hoje, nas nossas sociedades, nós falamos do homem cibernético. O homem que trabalha em ambientes virtuais. De que homem que nós estamos falando hoje, quando nós falamos de trabalho? Hoje, a ideia de trabalho, ela não está só ligada à questão da força. Ela não está só ligada, como eu estava dizendo para vocês, desde a origem. O trabalho feito por escravos, o trabalho feito pela força nas fábricas, o trabalho feito pelo operário. Essa era a ideia do trabalho. Essa ideia de produção. Hoje, se trabalha com uma ideia também, de que o trabalho também pode trazer prazer. O trabalho também é fonte de prazer. Inclusive, muitas pessoas, e aí é um problema também, substitui muitos prazeres da vida pelo trabalho. Mas aí, introduzimos uma outra discussão. Afinal de contas, o que o trabalho tem a ver com sofrimento e o que o trabalho tem a ver com prazer? Trabalho ou prazer. É possível conciliar essas duas coisas? É possível conciliar... Hoje, na nossa sociedade, nós vivemos muito com a ideia da produção. O tempo inteiro nós temos que ser produtivos. Se antes o trabalho era relegado à pessoas, a empregados, à escravidão, ele era ligado ao menor. Ele era ligado... Hoje, o trabalho, ele ganha uma outra conotação. Hoje, é o contrário. Quem não trabalha, né, são as pessoas, justamente, que são desqualificadas, na verdade, pela sociedade. Então, ao longo da sociedade, o trabalho foi ocupando um espaço, um espaço social importante. Um espaço nas relações das pessoas. Mas, apesar disso, ele ainda traz muito sofrimento. E é possível... Que sofrimento que é esse? No mundo, mais de 2 milhões de pessoas morrem por acidentes e doenças do trabalho. Dessas 12 milhões, 12 mil são crianças. No Brasil, a cada 3 horas, uma pessoa morre por acidente de trabalho. E em São Paulo, 3 pessoas por dia sofrem de acidente grave de trabalho. Trabalho, prazer e sofrimento. Qual é a proporção entre eles? Afinal de contas, de que trabalho nós estamos falando? É necessário olharmos de perto para o processo de trabalho, para o trabalho que a gente realiza, para o trabalho que a gente está inserido, e a gente entender de que trabalho que nós estamos falando. Como que esse trabalho acontece? Como é o meu dia a dia no trabalho? O que eu faço? Como que é a minha rotina? Quanto tempo eu uso da minha vida para o trabalho? Quem está envolvido nesse processo de trabalho no qual eu realizo? Quais são os objetivos do meu trabalho? Eu tenho isso claro para mim? E para o grupo no qual eu estou inserida? E os meios para realizar o meu trabalho? As minhas condições de trabalho? Como que elas estão? E quais são os resultados que eu espero do meu trabalho? A ideia de trabalho, ela sofreu uma evolução dentro da sociedade, com a própria evolução do ser humano. O homem foi criando grandes prédios, o homem foi criando mais conforto. Se olharmos nas sociedades tribais, até as sociedades que vivemos hoje, com tanta evolução, com tanta tecnologia, o homem foi construindo coisas, o homem foi construindo objetos para o seu maior conforto. Isso tudo através do trabalho. Um trabalho que vem desde a sua origem com a ideia de sofrimento. Como está essa pessoa, você que realiza o seu trabalho? Como é que está o seu estado interno quando você realiza o seu trabalho? O seu trabalho de professor, seu trabalho médico, de educador, o seu trabalho dentro da empresa, da fábrica. Como que ele acontece? Quais são os resultados que você tem desse trabalho efetivamente para você? Como que é esse processo de trabalho? Que valores que eu produzo através do meu trabalho? E qual o grau de regulação que eu tenho sobre o meu próprio trabalho? E aí nós vamos entrar numa outra conversa aqui entre nós, que é sobre a questão do adoecimento. O trabalho que gera adoecimento. Um trabalho no qual existe uma regulação. Tudo aquilo que a gente realiza, eu preciso ter muita clareza do motivo pelo qual eu estou fazendo. Qual é o objetivo? Qual é o resultado desse meu trabalho? Com quem que eu posso contar? Qual é o significado dele para o grupo no qual eu pertenço? Qual é o tempo que ele ocupa na minha vida? Quais são os processos que eu realizo? Como que ele preenche a minha vida? Hoje em dia as nossas sociedades, elas vivem muito mais em função do trabalho do que se já viveu há muito tempo. Parece que quanto mais tecnologias as nossas sociedades desenvolvem, mais o homem passa a ser escravo do próprio trabalho. A ser escravo daquilo que ele próprio criou. E refletir sobre esses processos todos, refletir sobre o que é a dimensão, o grau de prazer que esse trabalho ocupa na sua vida é essencial. Para a gente começar a discutir um pouco sobre trabalho e sociedade e sobre trabalho, sociedade e adoecimento através do trabalho. Podemos adoecer de muitas formas. Podemos adoecer em função de um acidente que acontece no local de trabalho, por más condições de trabalho. Podemos adoecer também, e esse é um grande adoecimento que hoje temos nas sociedades modernas, que é o adoecimento mental. É o adoecimento pela pressão, é o adoecimento por estarmos ligados ao trabalho o tempo inteiro. Um celular, um computador. Nós criamos, os seres humanos acabam criando várias formas para ele conseguir estar conectado o tempo inteiro a todo mundo e o tempo inteiro conectado ao trabalho. E aí nós vamos falar também um pouco sobre o trabalho virtual. Começamos a falar na nossa discussão aqui sobre a história do trabalho, de um trabalho feito lá nas sociedades tribais, que os homens, que os homens pré-históricos ainda, eles saíam em busca da sua alimentação, em busca da caça. O gênero feminina, as mulheres, as fêmeas, aquelas que ficavam na reprodução, elas cuidavam mais das coisas domésticas, desse homem pré-histórico, que vem se evoluindo, que vem desenvolvendo outras ferramentas de trabalho. Deste homem, nós estamos num homem totalmente informatizado, num homem cibernético. Mas, que sofrimento que aquele homem tinha e que sofrimento que esse homem tem hoje? É muito interessante pensar nisso. Porque se existia uma ferramenta rudimentar em que esse homem trabalhava, hoje você tem uma série de ferramentas em que o homem trabalha. Mas a ideia de sofrimento ainda está embutida no trabalho. Se antes nós tínhamos uma quantidade excessiva de sofrimento físico, hoje nós temos uma quantidade extraordinária de sofrimento mental. Por quê? A nossa mente, ela não se desliga em momento nenhum. Nós estamos o tempo inteiro quase que compelidos e obrigados a produzir. Até nos nossos finais de semana. O nosso lazer, eu vejo muitas pessoas fazendo as suas agendas de final de semana, fazendo assim, bom, esse final de semana o que eu vou fazer? E tem uma agenda enorme, cheia de coisas, cheia de essa necessidade que hoje os seres humanos têm, a sociedade moderna tem, de preencher os seus espaços o tempo inteiro com produção, com coisas, com consumo. O trabalho também está muito ligado à ideia do consumo. Eu preciso trabalhar porque eu preciso consumir. Eu preciso trabalhar e consumir e tentar, e sempre com essa sensação de vazio. Através desse vazio, as pessoas acham que o consumo, que o tempo inteiro está ligado, está ligado o tempo inteiro, vai resolver esse problema do vazio existencial das pessoas. E tudo isso gera uma quantidade extraordinária de sofrimento. E aí eu volto à pergunta, qual o grau de regulação que os trabalhadores, que as trabalhadoras exercem sobre o seu processo de trabalho? Quais são os limites que eu me coloco? Quais são os limites que eu deixo com que aqueles que coordenam o meu trabalho coloquem nele? Existe uma série de processos que acontecem, que são invisíveis, e que a gente nem se dá conta. E quando a gente percebe, a gente já está adoecido. A gente já não sabe mais, a gente não consegue se relacionar. Então todas essas coisas são frutos também. De uma outra forma é de adoecimento, que nós dissemos que é o adoecimento invisível. É aquele que você não percebe. É aquele que você vai recebendo muitas vezes pelos meios de comunicação. Que você recebe por uma sociedade muito ligada na questão do consumo e da produção. O tempo inteiro, essa necessidade que nós temos de estar sempre... Nós não temos nós, para nós o ócio, parece uma coisa inaceitável. Um dia desses eu estava numa palestra e aí uma das pessoas disse assim, puxa vida, nós tínhamos que ter direito ao ócio. E aí eu concordo plenamente que o que é o ócio? O ócio é aquele momento que você consegue parar e respirar. Hoje as pessoas não respiram mais. Nós não temos tempo de respirar. Tem muitas músicas que dizem isso. Eu vivo preso nas coisas que eu criei. Então o homem, à medida que ele vai evoluindo do ponto de vista de materiais, de produtos e descobertas, de conseguir viajar para outros planetas, isso é muito bom. Mostra uma inteligência que a raça humana tem, que a gente não identifica isso em outras espécies. Mas ao mesmo tempo que o homem consegue ter essa evolução, o homem carrega consigo ainda a grande questão do sofrimento, que é esse vazio, essa sensação de que ele precisa preencher esse vazio de alguma forma. E hoje o trabalho, ele cumpre muito esse papel. Quando você levanta de manhã e você não tem ideia de que se é sábado, se é domingo, se é feriado, ou quando você pega um congestionamento muito grande, ônibus lotado ou no seu carro e você demora horas para você conseguir chegar no seu local de trabalho, você passa um período grande desse espaço de tempo, um período grande lá realizando o seu processo de trabalho, seja ele qual for, você volta para a sua casa, muitas vezes você volta, essa sensação de vazio, essa sensação de sofrimento, ela continua te acompanhando. Agora, como é que a gente trabalha com isso? Qual seria uma forma saudável de realizarmos o nosso trabalho? Uma das formas é você ter consciência dos limites, é você ter uma consciência do seu próprio limite e você estabelecer esses seus limites no seu local de trabalho. Existe uma série de legislações de proteção, inclusive, para todos os trabalhadores, para todos nós trabalhadores. Então, uma das ferramentas, nós temos um monte de ferramentas legais, mas uma das ferramentas, ela está dentro de você mesmo, ela está dentro das pessoas, que é essa ferramenta da autorregulação. Ninguém vai fazer pelo outro se você mesmo não faz por você. Então, uma das questões importantes é essa, é qual é o meu limite. E isso tem que estar claro para mim. E esse limite, ele acaba sempre sendo estendido, 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 muitas vezes por mim mesmo. Então, uma questão importante a ser colocada é essa questão do limite. A outra questão importante a ser colocada é eu olhar para o meu processo. Como é que eu realizo o meu trabalho e qual o significado dele na minha vida. se no desenvolvimento do meu trabalho eu sinto mais sofrimento do que prazer, eu sinto mais sofrimento do que realização, alguma coisa está muito grave e está errada. Eu preciso rever esse processo de trabalho. Isso é fundamental para a gente conseguir entender o que acontece. A outra coisa também que é importante é o espaço que ele ocupa na sua vida. Existem muitas coisas que a gente pode fazer. Conversar, ler, visitar alguém, conversar com o vizinho, andar na rua, caminhar e ir para os parques. Por que a gente tem essa necessidade tão grande de estar ligado e plugado o tempo inteiro? E virtualmente. Hoje as relações são estabelecidas de uma maneira muito virtual. Muito assim, eu tenho uma rede de relacionamentos com 5 mil pessoas. Nossa, que maravilha! Mas dessas 5 mil pessoas, quem você conhece de verdade? Onde você trabalha? No seu ambiente de trabalho, quem você conhece? Quantos bons dias? Quantas boas tardes? Quanto oi, como é que você está? Quantas vezes nós dissemos isso e nós recebemos isso no nosso trabalho também? Parece que o trabalho, as relações elas perderam, a sociedade foi perdendo um pouco a relação do próprio humano. E os processos de trabalho, a ideia da produção, ela ficou muito mais importante que os próprios seres humanos. Por que nós produzimos coisas? Não é para o nosso conforto? Não é para nós melhorarmos as nossas condições enquanto seres humanos? Mas parece que acontece o contrário. A nossa condição de ser humano, ela fica cada vez mais relegada a coisas. Então tudo isso, a gente precisa pensar, a gente precisa rever, a gente precisa conversar com as pessoas no nosso ambiente de trabalho. E a gente precisa também colocar essa lente aqui, essa lente de aumento. É necessário a gente olhar com esse olho, dessa criança, com um olho simples, sobre os processos da nossa vida. Sobre qual é o significado que as várias coisas da nossa vida ocupa? Será que muitas vezes a gente também não está fugindo de conflitos, que são familiares, que são outros tipos de conflitos, e jogando tudo isso para o trabalho, ou vice-versa? Então, em todas essas coisas, a gente precisa pensar, para que a gente possa fazer efetivamente uma regulação entre prazer e sofrimento. aqui, mas afinal de contas, prazer ou sofrimento? É possível conciliar essas duas coisas? É uma pergunta que a gente precisa se fazer, e são algumas escolhas que nós podemos nos colocar também. o que que eu escolho? Qual é a minha escolha para me produzir, para me reproduzir, para me reinventar como ser humano? O caminho da humanidade, o caminho das sociedades, tem coisas incríveis e maravilhosas que nós podemos identificar na construção das sociedades, mas também marcada por muito sofrimento. Eu acho que nesse momento Nós precisamos pensar o quanto de sofrimento, o quanto de sofrimento eu mesmo, como pessoa, como trabalhador, como pessoa evoluída, que eu penso. Esse homem, esse homem cibernético, essas relações virtuais, a gente precisa repensar tudo isso. A ação do homem pelo trabalho transforma a natureza e transforma a si mesmo. De que sociedade que a gente está falando. Nós temos que ter consciência que nós somos a única espécie que tem o presente na sua mão. O passado foi coisas que nós já construímos. O presente, que eu digo o momento atual, o futuro a gente também não sabe, ele não existe, nós estamos construindo. Nós temos a capacidade de escolher com o que nós fazemos no presente e como que a gente quer esse futuro. Se nós queremos um futuro de puro consumo, ou se nós queremos um futuro, se nós queremos construir uma possível conciliação entre o sofrimento e o prazer. Isso é possível. Existem muitas formas, eu acho que a principal delas é você conseguir se olhar no meio de todas essas coisas. Porque cada um de nós somos um agente na nossa própria vida. Nós somos um ator principal da nossa própria vida. E se isso não estiver claro para a gente, fica muito difícil a gente conseguir sair dessa dicotomia entre trabalho, prazer e sofrimento. Vamos encerrando por aqui e até uma próxima oportunidade. Música 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 Música